Música Vanessa, o que são analgésicos? Ah, pra mim são medicamentos que servem pra retirar a dor, né? De algum lugar você toma, quando você sente alguma dor é pra dar alívio. Analgésico? Ah, é remédio pra parar a dor, não é? É um tipo de remédio que você toma pra tirar algum tipo de dor, eu acho. Analgésico é uma classe de medicamentos, de fármaco, que eu não sei onde que atua, mas que é utilizado para tratamento de dores, como dor de cabeça, dor muscular, acho que é isso. Como o próprio nome já diz, analgésicos são fármacos, medicamentos, que tem o intuito de controlar o processo doloroso. Principalmente aquela dor que não é aquela dor fisiológica, aquela dor patológica, aquela que necessita ser tratada, aquela que acarreta um prejuízo para a qualidade de vida das pessoas, dos pacientes em geral. De uma forma bem geral, a gente poderia classificar os analgésicos em duas grandes famílias. Os analgésicos anti-inflamatórios e os analgésicos opióides. Talvez sejam as duas grandes classes de drogas mais utilizadas no controle da dor. Cada uma tem o seu mecanismo de ação, ou seja, cada uma faz uma inibição do processo doloroso por mecanismos biológicos diferentes. Os anti-inflamatórios agem principalmente por bloquear, por reduzir a produção de uma substância endógena que aumenta o processo doloroso. Eles reduzem principalmente as chamadas prostaglandinas, que é uma determinada classe de substâncias produzidas no local, por exemplo, da inflamação, que estão relacionadas com o aumento da dor. Já os analgésicos opióides, eles têm um efeito biológico mais relacionado ao sistema nervoso central. Eles bloqueiam principalmente a transmissão do impulso doloroso. A gente tem que lembrar que a dor, fisiologicamente, é percebida pelo nosso corpo porque ela é transmitida por um sistema endógeno, por um sistema biológico. O sistema que a gente chama de sistema nociceptivo, o sistema de dor. Os analgésicos anti-inflamatórios, eles têm como principal efeitos adversos, efeitos colaterais, quando não são utilizados da maneira adequada. São uma intensa lesão gastrointestinal. Então, eles são capazes, por exemplo, de produzir desde incômodo gastrointestinal até lesões intestinais, úlcera, hemorragias. Eles também podem causar alguns problemas no sistema cardiovascular, que pode, em determinadas circunstâncias, levar até a infartos ou mesmo até a AVCs. E também os anti-inflamatórios, eles têm algum efeito prejudicial, por exemplo, no sistema renal. Pessoas que já têm um comprometimento renal, por exemplo, pacientes com diabetes e outras doenças renais, eles podem comprometer ainda mais o sistema renal. Já os analgésicos, os opióides, eles também estão relacionados a diversos efeitos colaterais. Entre os mais importantes, são depressão respiratória, que os opióides podem levar. Então, o uso incorreto dos opióides pode levar à depressão respiratória, pode levar a coma e até a óbito. Eles também estão relacionados a uma possível dependência física, que leva principalmente ao aparecimento da famosa síndrome de abstinência. Então, o paciente, quando fica sem ou não faz a utilização correta desse medicamento, pode precipitar o que nós chamamos de síndrome de abstinência, que está relacionado a vários efeitos biológicos, desde sudorese, tremores, até taquicardia, etc., que também são efeitos muito importantes. Como evitar possíveis problemas causados pelos analgésicos? Bom, de forma bem resumida, o que se deve fazer sempre é o uso de analgésicos deve estar sempre relacionado com a prescrição médica. Então, o uso correto, ou seja, o uso mediante prescrição, ele certamente vai evitar esses efeitos adversos que eu mencionei anteriormente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL